Olá, povo de Deus! Segunda-feira da terceira semana da Páscoa, 2 de maio de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 8 a 15, João 6, 22 e 29. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas, alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com Sirinenses, Alexandrinos, alguns da Silice e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram, ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo e os anciãos e os doutores da lei que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Continuamos aqui nos servindo das reflexões de José Comblã. A tradição apresenta Estevão como sendo muito dotado de dons, um homem inspirado com dons proféticos extraordinários. Esses elementos deviam ser altamente estimados na comunidade de onde emergiu esse relato. Porém, acusações infundadas e testemunhas falsas que fazem das palavras de Estevão blasfêmias é o que vemos hoje. É certo de que era próprio dos helenistas, Estevão inclusive, relativizar o templo, pois se acreditam que Deus está em Jesus, o templo ficou supérfluo. Também questionam as disposições da lei que separam pagãos tementes a Deus dos judeus. Com certeza Estevão fala de modo diferente dos doze, tocando em assuntos aos quais os judeus eram extremamente sensíveis. A oposição contra Estevão surge das sinagogas de língua grega. Havia várias em Jerusalém. Se Estevão explicava os ensinamentos em grego, é normal que os opositores tenham sido também pessoas que falavam grego. Entre os judeus de língua grega, que se achavam em Roma, devia haver dois partidos. Um partido mais aberto aos prosélitos e mais tolerante, e o outro mais fechado, mais apegado a todos os sinais de identificação do judaísmo. Estevão catalizou as forças dos tolerantes, mas polarizou o antagonismo entre os dois partidos. E essa divisão social, política, influenciava nas sinagogas também. No momento de debater com Estevão, seus opositores não conseguiam resistir à sua sabedoria. E apelaram para o suborno de falsos delatores, que acusavam Estevão de ter dito blasfêmias. Essa acusação provocava no povo muita insegurança. Porém, a segurança firme e ao mesmo tempo serena de Estevão, fazia que até seus adversários vissem nele semblante de anjos. É impressionante que o julgamento de Estevão nos lembra o artifício usado por juízes inescrupulosos da atualidade, que forçam presos a fazerem delações premiadas para reduzir suas penas. Dessa forma, diziam o que queriam, até mesmo sem prova alguma, com o intuito de prejudicarem a uns, favorecendo a si próprios. Pessoas subornáveis que se transformam em falsas testemunhas, sempre se encontram quando há interesses exclusos em jogo. Estevão, como Jesus, passou pelo tribunal, sendo acusado injustamente, mas ele manteve a serenidade de quem tem certeza de que está fazendo o bem. Ele conhecia a prática dos seus opositores, mas conhecia muito mais a transparência de suas convicções sobre Jesus. João 6, 22, 29 Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca, e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberiades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então, perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. João destaca que depois do sinal dos pães, somente os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, e que a multidão não conseguia compreender todos os sinais que apontavam a divindade de Jesus. Quando a multidão pergunta a Jesus, quando chegaste aqui? Se já é misteriosa a presença de Jesus em Cafarnaum, mais ainda a sua resposta. Ele denuncia que o procuram não por terem visto os sinais, mas porque encheram a barriga. Perceberam o sinal apenas como meio de matar a fome, e não como sinal de algo mais. Jesus não perceberam que era uma manifestação da presença de Deus em Jesus. Como nos diz Johann Collins, ora, se procuram apenas o alimento material, vão ficar com fome novamente. Se é apenas esse seu desejo, o sinal não significou nada para eles. Jesus, porém, se serve do sinal para indicar-lhes algo mais profundo. A necessidade de se buscar alimento que não se estraga, que não perece, e que lhes garanta a vida eterna. Essa indicação de Jesus antecipa o significado de suas palavras. Sem entender as palavras de Jesus, eles perguntam o que devemos fazer para realizar a obra de Deus. A resposta de Jesus aponta para a fé nele, como enviado do Pai. É bom nos lembrarmos que estamos no paradigmático capítulo 6 de João, o longo capítulo sobre o pão da vida, onde Jesus se apresenta como pão descido do céu, escandaliza muitos dos seus seguidores que deixam de segui-lo. Alimentar-se de Jesus é passar a fazer o que ele fazia. Viver pelo reino de Deus, reino de paz e de justiça, reino da verdade e do amor. Essa missão não é e nunca será para todos, mas somente para os que se dispõem a seguir Jesus, em todas as circunstâncias de sua vida. Celebramos hoje alguém que entendeu a mensagem de Jesus e o seguiu de perto, Santo Atanásio. Atanásio de Alexandria foi o vigésimo arcebispo de Alexandria, doutor da igreja e santo da igreja católica. Seu episcopado durou 45 anos, de 328 a 373, dos quais 17 ele passou exilado em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Ele enfrentou a corrente ariana de sua época, que pregava que Jesus tinha duas substâncias, uma humana e outra divina. Mas ele enfrentou os imperadores de sua época também, defendendo a reta doutrina sobre Jesus, com grande devoção ao verbo encarnado. Ele aparece entre os grandes doutores da igreja oriental, da igreja católica romana. É chamado pai da ortodoxia. Um beijo no seu coração.